Vocês já perceberam que a Movimente está de cara nova. E para vocês conhecerem um pouco mais dessa novidade, eu vou conversar com o Sérgio, que é gerente aqui da Movimente. Qual é essa cara nova que a Movimente está dando para os seus alunos? Então, primeiramente, nós estamos mudando a logomarca. Nós estamos investindo nas melhores máquinas mundiais, que são a linha Tecnogin e Life, em termos de máquina, mas, principalmente, a mudança é que a Movimente seja um centro de mudança de comportamento da sociedade. Porque a gente sabe hoje o que o sedentarismo faz. O sedentarismo leva à obesidade e uma série de coisas. Nós estamos hoje com um plano promocional incentivando que aqueles maiores de 65 anos venham praticar atividade física na Movimente. Então, está sendo toda uma mudança interna, de cara interna, como também uma mudança no aspecto de que as pessoas entendam que aqui é um centro de referência em prática de atividade física e exercício físico. Quem não gosta de estar em forma e se sentir bem consigo mesmo, todo mundo, né? Então, pensando nisso, destaque empresarial, veio a Academia Movimente para dar uma dica de um programa que já faz sucesso em todo o Brasil e também no mundo. É o programa Face to Face. Thieres, primeiro, o que é esse programa? Então, o Face to Face, ele garante resultados aos alunos, né? O nosso slogan é que a gente garante resultados em 45 dias ou o seu dinheiro de volta. E a gente tem, na verdade, nesse programa encontros personalizados com os professores, onde os alunos não ficam soltos na sala. Os nossos professores, eles têm a responsabilidade de cuidar dos alunos durante o programa e depois do programa, né? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a sua avaliação física, né? A gente faz uma avaliação física de cada aluno que chega na academia para saber onde ele começa e para onde ele vai. Ele fala para nós os objetivos dele e, a partir disso, a gente elabora um programa de treinamento, tem uma orientação nutricional com ele também e a gente, depois de 45 dias, constata o resultado, que seja de medidas ou aspectos objetivos, como motivação, determinação, organização para atividade física. E tem alguma parte aeróbica que também faz parte desse programa? Tem. Na prescrição do programa, o professor te orienta a fazer também uma atividade que é agiospiratória. Nós temos um quadro de ginástica também aqui, bem vasto, com várias atividades e, na verdade, o professor indica esse aluno para melhor a atividade de acordo com o perfil e objetivo dele. É isso aí. Você sabe que os caminhos sempre estão abertos? É só você levantar e procurar. Então, vem aqui na Academia Movimento, que com certeza você vai ter resultados em 45 dias, não é mesmo? Com certeza.